Oi, meus queridos e boys, aqui do Nostroi, mano, e galera, no vídeo aqui, basicamente, velho, é mais um vlog, exatamente, é mais um vlog aqui, e cara, basicamente, velho, o que ia acontecer é muito simples, eu ganhei um presente aqui do Roblox, mano, tá aqui dentro desse saco, velho, eu vou tá mostrando pra vocês, beleza, velho? Então, cara, bora chegar de rolação, né, galera, bora lá, mano. Bom, galera, eu basicamente já tirei esse plástico daqui, velho, pra tá me ajudando, velho, e cara, acho que o Roblox, ele quer que eu faça coisas aí, né, mano, que eu não posso falar aqui no vídeo, mas olha só que bolsa maneira, né, velho, meu Deus do céu, cara, não tem nada aqui dentro, né, deixa eu ver se não tem nada, não tem absolutamente nada aqui dentro, velho, mas é uma bolsa bem, mas bem da hora, velho, que vários, acho que youtubers usam na skin aí, né, de costas, cara, bem, mas bem da hora, tem uns zippers aqui duvidosos, tá, velho, que bem provável que não vou abrir esse negócio aqui, tá, mas tá lá uma mochila incrivelmente incrível do Roblox, eu achando que era uma camisa, eu também ganhei, galera, esse pochete, mano, não sei nem o que que é isso, galera, mas tá aqui, ó, Roblox, mano, exatamente, esse aqui é o oficial do Roblox, tá, galera, não tem nada dentro dele, tem uns papel meio louco aqui, velho, e mano, também veio o seguinte pra mim, galera, veio esse papel aqui, galera, olha só que negócio legal, né, sabemos que os dois últimos anos, blá, 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 no fundo nós esperamos em que blá, 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 não sei o que, feliz 2022, né, velho, tá lá, mano, uma cartinha do Roblox aí, mano, muito obrigado, Roblox, E olha só, galera, acho que o Roblox mandou uma coisa que eu estava precisando, velho, que é, no caso, uma carteira, olha só, mano, meu Deus do céu, vou ficar com o kit completo Roblox, eu só queria uma camisa, mas tudo bem, os caras mandaram umas mochilas que bem provável que algum dia da minha vida eu vou usar elas, enfim, velho, olha só, a gente, meu Deus do céu, velho, aí, saiu, mano, ó, a gente pode tá vendo que é uma carteirinha do Roblox, olha só que legal, né, cara, meu Deus do céu, vou guardar muita coisa aqui, Roblox, muito obrigado, cara, Eu tava, mano, eu tava muito precisando de uma carteira, olha só, galera, tem coisa aqui dentro, hein, mano, tem coisa aqui dentro, hein, galera, pera aí, olha, olha só que legal, mano, agora eu tenho uma carteirinha do Roblox, galera, olha só que bacana, cara, você tem uma carteirinha do Roblox, meu Deus do céu, mano, tá aí, galera, basicamente só foi esses três negócios aqui que veio, tá, velho, basicamente, acho que só dois, né, é uma mochila bem grande, tá, acho que dá pra colocar bastante coisa aqui dentro pra falar a verdade, beleza, mas é isso daí, mano, que negócio bizarro, galera. Galera, né, velho, bem provável que você deve tá se perguntando, misterói do céu, cara, veio alguma coisa a mais ali dentro, basicamente na pochete veio papel, exatamente, né, um papel dele lá, eu acho que é pra, basicamente, né, não amassar, acontecer alguma coisa lá, enfim, um negócio realmente bizarro, cara, mas sim, o Roblox, ele mandou a cartinha, eu nem li a cartinha direito, até porque eu tava gravando com uma mão e a outra eu tava tentando, pelo menos, segurar ela, velho, eu acho que nem apareceu direito no vídeo, cara, Mas deixa eu ler aqui e explicar melhor pra vocês, eles falam o seguinte, Sabemos que os últimos dois anos tem sido desafiantes, mas você provou que trabalho, dedicação e resiliência sempre vencem, gostaríamos de agradecê-lo por construir uma comunidade saudável na Roblox e por isso preparamos uma lembrança e esperamos que sirva para você guardar e carregar consigo o que você precisa para o próximo ano. Do fundo do nosso coração e esperamos que o 2022 seja repleto de conquistas e felicidades e aí tá Roblox aqui embaixo, cara, uma cortinha bem motivacional, tá, galera, exatamente, né, e olha só que legal, né, ele quer que a gente guarda e carrega algumas coisas pro ano de 2022, velho, achei bem interessante, tá, galera, pra falar a verdade, mano, os presentes, tipo, não foi, tipo, aqueles negócios que eu tava esperando, tipo, uma camisa ou sei lá, alguma coisa do tipo, Mas vai tá me ajudando demais, cara, principalmente, né, aquela mochila gigantona, sim, exatamente, ela vai tá me ajudando muito, mas muito mesmo, geralmente eu saio aí, velho, e de repente eu acabo precisando colocar alguma coisa na mochila, eu não tenho mochila, então agora eu vou levar na mochila do Roblox, olha só que legal, ou então aquela pochete, né, velho, que, mano, eu acho que vai ser bem difícil eu usar aquilo lá ou não, né, quem sabe, mas quem sabe algum dia você não me vê na rua usando uma pochete do Roblox, né, o negócio realmente muito, mas muito maneiro. E eu descobri, galera, que essa carteira aqui do Roblox, eu acho que não é pra colocar cartão, galera, eu acho que é pra colocar a identidade aqui dentro, eu ainda não descobri pra que que serve essa carteira, beleza, mas sim, esse daí foram os três itens, pelo menos, né, que eu recebi, não sei se alguma outra pessoa vai receber diferente, não sei se outra pessoa vai receber outra coisa, eu não faço a menor ideia, creio eu, tá, galera, que seja pra todo mundo o mesmo presente, pelo menos eu acho que é assim que funciona, né, E não, galera, não veio dentro de uma caixa, não veio nada do tipo, é basicamente isso daí, velho, eu sei que vocês devem estar com muita curiosidade ainda, saber, perguntando, meu Deus do céu, uma história aqui que tinha dentro dos negócios, tinha nada, galera, e o mais estranho de tudo, galera, é que teve um zíper daquela bolsa gigante, que ele parece que veio meio estragado, aí eu simplesmente abri e fechei e arrumei, não sei como fiz isso, mas sim, eu consegui arrumar o negócio que tava ali estragado, mano. E sim, galera, é um presente muito bacana, velho, e eu quero também agradecer a vocês, galera, muito obrigado por tudo aí, tá, galera, muito obrigado mesmo, velho, lembrando sempre os StarCode Misteroy na compra de Robux ou Premium, que vocês vão estar me ajudando demais, beleza? E sim, né, velho, o Roblox, eu acho que talvez em breve mande mais presente, né, quem sabe, por favor, Roblox, mande mais presente, eu adoro esses presentes que o Roblox manda, cara, é sempre uma surpresa a cada ano, velho, um negócio realmente muito, mas muito bom mesmo, galera. E vocês, o que vocês acharam desse presente, cara? Comenta aí embaixo que eu quero muito mais muito saber, velho, eu quero saber, galera, vocês gostaram desse presente aqui que o Roblox enviou, mano? Eu quero muito mais muito saber, tá? Eu gostei, tá, galera, gostei demais, inclusive, né, eu li essa cartinha aqui, velho, fiquei pensando e gostei pra caramba, e eu até anotei uns detalhes nela, galera, que ela tem uma logo do Roblox meio que por fundo, assim, bem clarinha, que nem dá pra perceber na gravação, é óbvio isso, tá, até porque a gravação ficou com pouca qualidade, por que que ficou com pouca qualidade, Mr. Roy? Muito simples, galera, por que, né, velho, pelo amor de Deus, né, transferir um negócio de gravação que eu nem tenho cabo pra fazer isso, então, sim, o negócio vai perder qualidade, infelizmente, galera. Mas, sim, velho, aqui na cartinha tem uns detalhes, assim, meio do Roblox bem interessante, eu curti demais, tá? A cartinha também é um plástico bem da hora, por que que eu tô falando da cartinha, sendo, mano, é incrível, galera, é incrível, hein, né, o Roblox fazendo várias coisas. E uma curiosidade também, tá, galera, é que todos os negócios que eles entregaram dos três, tá, galera, tem tudo costurado, eu acho que é a mão, tá, galera, a mão, ou pelo menos acho que foi a máquina que fez isso, mas tá escrito Roblox costurado, velho. Uma coisa que eu achei muito, mas muito bacana, geralmente, né, eles só vão lá e cola, ou sei lá, né, passa uma, ou sei lá, um plástico lá, um negócio muito louco, esse aqui não, esse aqui já é totalmente costurado, eu achei bem, mas bem incrível, velho. Mano, o Roblox tá cada dia mais aí, mano, quem sabe, né, velho, o que que vocês acham que é mais que o Roblox vai mandar, sei lá, ano que vem, por exemplo, ou quem sabe eles não manda no início do ano, ou no meio, velho, eu acho que ia ser bem, mas bem bacana, cara. Comenta aí embaixo que eu quero muito, mas muito saber, beleza, galera? Mas, enfim, né, galera, no entanto, o vídeo vai ficando por aqui, tá, eu quero que vocês comentem aí embaixo o que que vocês acharam de tudo isso daí, tá, mano, muitos de vocês devem estar se perguntando, como é que eu ganho esse presente, tem como a gente ganhar? Cara, esse presente eles dão pra todos os VidStars, se eu não me engano, tá, pelo menos eu acho que pra quem quer ganhar, eu acho, mano, eu não sei, alguma coisa assim do tipo, mas sim, é só VidStars que ganha, tá, galera, infelizmente é só VidStars que ganha, até porque, mano, o Roblox, mano, é impossível, imagina só se ele fosse dar pra todo mundo do mundo, meu Deus do céu, cara, o negócio ia ficar um negócio de doido, velho, você ia ver todo mundo aí no mundo inteiro com o negócio de Roblox, um negócio muito louco mesmo, e também, além que, meu Deus do céu, Roblox, aí sim o Roblox ia cair de vez, galera, porque, pelo amor de Deus, velho, mas é isso daí, galera. Muito obrigado a todo mundo que me assistiu até aqui, tá, galera, muito obrigado mesmo, velho, a todo mundo que você sempre acompanha aí, cara, muito obrigado Roblox também, cara, gostei demais do presente, cara, muito obrigado mesmo, Roblox, E é isso daí, galera, até o próximo vídeo, valeu, falou, fui e tchau! Galera, só lembrando uma coisa, velho, se você vai comprar Roblox ou prêmio, velho, só basicamente clica aqui, clica aqui e escreve Misteroy, velho, exatamente desse jeito, clique em ADD e pronto, mano, pode continuar comprando seu Roblox, velho, que você vai estar me ajudando demais, beleza? Tchau, tchau!